Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica que estava devendo para vocês de um desinfetante feito com sal grosso, tá gente? Então, aquele desinfetante que vai desinfetar, limpar a sua casa, matar bactérias e também, gente, vai trazer energias positivas, porque o sal grosso, muitas pessoas sabem, né gente? Ele tira aquele ambiente carregado, né, que fica na sua casa, que acaba trazendo às vezes coisas ruins. Então, além de tirar toda a sujeira física, vai trazer também uma limpeza espiritual. Então, gente, somente três ingredientes, tá? Então, ó, dica top, dá o like, hein? Então, gente, vamos colocar aqui nesse balde uma pedra sanitária, tá gente? Olha aqui, eu tenho, já tá ralada, usei o ralador mesmo, aqueles raladores comuns de casa. Olha, essa pedrinha aqui, olha, super baratinha, tá? Eu tô usando aqui a de eucalipto, mas pode ser da sua preferência. Então, vamos colocar aqui uma pedra sanitária. Aqui eu tenho, olha, 100 ml de detergente, tô usando também de limão, até pra ficar com uma cor bonita depois aqui o nosso desinfetante. Mas pode ser da sua preferência. E o terceiro produto, como eu falei pra vocês, é o sal grosso. Então, vamos colocar aqui quatro colheres de sopa bem cheias. E agora, gente, pra dissolver aqui melhor a pedra sanitária e também o sal grosso, eu vou colocar aqui 500 ml de água bem quente. Vamos mexer bem. Olha, pessoal, tem que mexer aproximadamente durante uns cinco minutos, tá? Pra mexer, pra misturar bem mesmo os ingredientes que nós colocamos aqui. Olha, gente, fica assim, tá? Fica, parece que tem uns pedacinhos ainda da pedra sanitária, mas como ela tá bem raladinha, gente, olha. Olha, olha só, dissolve na minha mão. Não tem problema que fica assim, ó. Aliás, é pra ficar. Então, por isso que eu falei, tem que mexer durante uns cinco minutos, tá? Olha, tá um cheiro maravilhoso aqui esse desinfetante. E uma cor muito bonita também. Então, agora, nós vamos colocar aqui, gente, um litro e meio de água, temperatura ambiente. Deixa eu dar uma mexida. Vamos colocar o restante da água. Mexer mais um pouco. E agora eu vou colocar as minhas garrafinhas. Vou mostrar pra vocês quanto que rendeu. Olha, pessoal, aqui eu tenho dois litros e aqui eu tenho mais ou menos uns 250 ml e por aí. Então, gente, rendeu mais de dois litros de desinfetante. Pessoal, sal grosso é tudo de bom na limpeza da casa, gente, tá? E eu não gastei quase nada pra fazer esse super desinfetante. Se você for comprar um desinfetante no mercado, você vai pagar bem mais. Se for calcular aqui, eu gastei menos de dois reais. Seu detergente a gente já tem em casa. O sal grosso custa super barato. Foram só quatro colheres de sopa. E a pedra sanitária, gente, custa um real. Então, assim, super compensa fazer pelo rendimento e também pela limpeza profunda que esse desinfetante faz. Então, pessoal, façam. Depois voltem pra comentar, gente, porque, ó, é tudo de bom, tá? Comentem bastante. Se inscrevam no meu canal. Beijo pra todo mundo. E até a próxima dica!